Cadastro no WinDriver. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a fazer o cadastro aqui no aplicativo do WinDriver. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, esse é o primeiro vídeo do WinDriver que eu faço aqui no canal. Então eu vou fazer mais vídeos dele, mostrando tudo o que você precisa saber desse aplicativo de corridas. Então nesse vídeo você aprende a fazer um cadastro como motorista do WinDriver. Então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, o link rápido para começar a fazer o cadastro. Vai clicar e vai instalar o aplicativo do WinDriver. Já cliquei aqui para instalar. Vai baixar primeiro para começar a instalar o aplicativo. Ele tem menos de 40 MB, bem fácil, bem rapidinho de baixar e instalar ele. Vai clicar em abrir no seu aplicativo. E aqui você vai colocar o número do seu telefone. Então você primeiro precisa colocar o DVD da sua região. Eu estou morando no Rio de Janeiro, então é 21. E o número do meu telefone. Está tudo junto, sem espaço, sem nada. Depois vai clicar em próximo. Você vai receber um SMS. Eu vou esperar aqui chegar. E o código que chega no SMS, você precisa digitar. Aqui você precisa permitir o acesso para a sua localização atual, para o funcionamento correto do aplicativo. Então eu vou clicar para permitir durante o uso do aplicativo. Aqui ele mostra a cidade aproximada que você está. Se não for a cidade local, você clica em editar. Depois clica aqui embaixo em próximo. Aqui ele vai perguntar se você quer instalar o aplicativo como motorista ou como passageiro. Você pode mudar depois, não tem problema. Vou colocar motorista e você vai colocar o seu nome e sobrenome. Vai clicar em próximo. E aqui já estou no aplicativo como motorista. Você precisa enviar algumas documentações para começar a dirigir. Então primeiro as informações básicas. Vai clicar. Você vai adicionar a sua foto. Vai colocar o seu nome e sobrenome. A sua data de nascimento. E o seu e-mail. Precisa também da carteira nacional de habilitação contendo essa sigla EAR. Que significa exerce atividade remunerada. Então se a sua carteira de habilitação não tiver. O EAR você precisa tirar uma nova carteira de motorista. Então aqui embaixo você vai tirar uma foto. Caso já esteja o EAR na sua carteira. E vai colocar toda a documentação da sua carteira de motorista. Também precisa da certidão de antecedentes criminais. Válida por 90 dias. Então você vai clicar e adicionar uma foto. Dessa certidão de antecedentes criminais. Se tiver vídeo no canal vou deixar agora no card. Esclarecendo como pedir essa certidão de antecedentes criminal. Também precisa do número do seu CPF. Também do carro. Informações do transporte. Vai colocar toda a informação do seu carro. Modelo do seu carro. A placa do seu carro. A foto do seu veículo. E também o certificado de registro e licenciamento de veículo. O CRLV. Também o código de referência. Se tiver um código de referência você pode colocar nesse campo. Então depois de todas essas informações você vai clicar em concluído. E vai esperar eles avaliarem a sua documentação. Para depois você começar a dirigir. Ficou com alguma dúvida coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais 20 tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.